E aí galera, Conrado falando, e hoje estamos aqui só eu e eu sou o Fly. Oi pessoal, eu voltei. Ele voltou e os outros foram embora. E assim, o mais importante é que eu voltei campeão. Para de se gabar por causa do seu time. Cara, fazia 14 anos que eu não ganhava nada. Tipo, o operador da SWAT não tinha nascido quando o Palmeiras ganhou o último título importante. Pô, deixa eu comemorar. Tá, mas comemora fora do meu canal, por favor. Então, hoje, o dia que a gente tá gravando é sexta-feira 13. Provavelmente o Ragnatta foi assassinado pelo Jason. E o OP deve estar preso num sonho aí com o Freddy Krueger, imagino eu. Não, na verdade ele tá se escondendo por causa do bullying que ele sofreu, né? Ah, ele sofreu bullying no último vídeo. Quer dizer, no vídeo que saiu na quinta-feira, dia 12. Porque já vai ter outro depois. Ah, tá. Bom, é isso aí, vamos... E nesse ele não sofreu bullying? Não sei, cara, eu não lembro. Aí só eu e o Soulfly aqui. Vamos ver se a gente consegue passar no bronze. Ah, porra, é bronze? Eu não sei, né, cara? Você tá jogando comigo. Esqueceu? De... É, Vanguard. É, Vanguard. Eu não sei nem jogar de Vanguard. Ah, tudo bem, eu tenho o Tactical Cloak aqui. Ah, qualquer coisa você se esconde, né? É. Que ótimo. É, que isso, velho? Eu tive que teleportar. É, o Stash dela, né, cara? Que estranho. Acho que os caras... Gath. Ah, que maravilha. Pera aí, eu fiquei jogando muito CS. Eu apertei o botão de mira e larguei. Porque a WP no CS é só você apertar uma vez. Caraca. Até me acostumar de novo com o jogo faz acho que uma semana que eu não jogo. Mas vamos lá, é? Né? Agora que você ficou aí um tempo sem gravar com a gente. A Agnata sentiu sua falta, cara. Ah, cara. Vocês gravam só em horário que eu não posso? No horário você podia. Só que você tava assistindo jogo de futebol. Fazendo coisa mais importante. Assistir futebol não é mais importante. Oi? Assistir futebol não é mais importante. Não, realmente, assistir futebol não é mais importante. Assistir o Palmeiras é. Ah, 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 ah. Não importa que time é. Nem que fosse a seleção brasileira. Não, não. Mas o Palmeiras é mais importante que a seleção brasileira. Ah. Cara, você não joga, você não assiste futebol. Então você não torce pra time. Você não sabe como isso é verdade. Acho que qualquer pessoa que assiste futebol, se fizer a pergunta, quem você prefere que seja campeão, se a seleção brasileira ou seu time, vai falar do seu time. Não tem uma pessoa que vai falar seleção brasileira. Se você diz, eu vou acreditar. Vamos lá. É engraçado, tipo, tá só eu e você aqui. Eu sinto que é como se estivesse num... Num? Sei lá, numa festa vazia. Tipo, numa festa só tem um cara sentado na mesa, assim, com um copo de cerveja e o outro do lado do som, curtindo. Só. Poxa. E por que tem uma caixa de som se só tem dois caras? Porque era festa, só que só apareceu os dois. Ah, e de quem que era festa? Do cara que tava na caixa de som ou do outro? Não, do outro. Que tava na cerveja. Senão ele ia tá curtindo, né? Ah tá, porque ele tá enchendo a cara porque a festa foi uma bosta. Exato. Faz sentido, não faz? Faz, faz todo o sentido no mundo. Agora, que tipo de festa vai só duas pessoas? Eu não sei. A minha? Opa! É pra matar, né? É. Ah tá. Matei. Vou dar a volta aí. Ai, 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 eu vou cair. Será que deu tempo de jogar granada? Eu tava jogando a granada e eu cair. Sei. Acho que não. Não. E aí, eu vou até falar aí o pessoal que falou que ia jogar e não tá jogando. Ó, sacanagem. Quem foi que falou que ia jogar? Vou ser. Falou que tinha dois inscritos que falaram que iam jogar. É, tem uns inscritos que tava aqui perguntando se eu ia jogar e tal. Eles podem entrar até no meio da partida e não entraram. Eles não me amam. Alguém te ama? Minha mãe, né, cara? Você tá indo passar férias longe dela porque ela falou? Não. Mamãe me ama. Vai bem por aí. Pronto, aqui eu. Vou. Ai. Nossa, é horrível você tá com um Cloak nível 1. É, horrível tá com qualquer coisa nível 1. Não, adrenalina até que não é ruim, não. Cloak é horroroso. Você fica pouco tempo em Cloak, dá muito pouco dano. Não dá certo fazer vídeo só comigo, cara. Eu não sou piadista. Eu tô vendo. Eu também não. Tô sentindo falta do Ragnatta aqui falando de viadagem. Não que eu goste, é porque é engraçado. Sua mal. Por que sua mal? Eu gosto de ouvir o cara falando de viadagem. Melhor que eu ver o cara fazendo viadagem. É. Ah! Cara, por que eu sou tão noob? Você não tá invisível. Tô sim. Você não estava. Ah, mas não faz diferença eu estar invisível ou não. Não? Não, se eu sou o último que tá em pé, não faz diferença nenhuma. Ah, que bosta. Por que você fica invisível se é o último? Ah, por que é reflexo. Pelo menos voltou então seus reflexos, Lu. Saiu do Counter Strike e voltou pro Maze Effect. É. É. Eu não sei, eu fico falando tanto nos meus vídeos que não é pra deixar o cooldown ativo, eu não fico fazendo isso também, sem motivo nenhum. Porque eu vejo os caras jogando esse jogo na hatch e tipo, eles podem sempre usar habilidade e nunca usa, tá ligado? Eu não entendo. Ai! Queda de quadros. Eu tô tendo isso direto. É, o PC da Xuxa aí, né? PC da Xuxa. Você que falou que era da Xuxa. Eu não falei que era PC da Xuxa, não. Ah, era do milhão? Não. Ia, e? Olha só, o Rion entrou. Ok, ei, beleza? No meio do vídeo. Rion, corre lá no Maze Effect. Ah tá, então pra quem não me conhece, meu nome é Rionex. Não, é engraçado que no... Na descrição dos vídeos eu sempre coloco, né? Que eu tava jogando e entrou uns folgados, que é mentira. Dessa vez é verdade, olha. Oi, eu tô vendo aqui o convite no Skype, eu entrei, pô. Eu tô jogando... Não dá pra me entrar agora, não. Eu tô jogando bagulho aí, que é muito foda agora. Ah, então você vai ficar aí só batendo papo mesmo. Demorou. É, porque eu soube que tá tendo uma epidemia. Parece que todos os caras que são machinima, amigo do Conrado, tá tudo sem headset. É? Tá ligado? Daí eu fui lá no hospital, todo médico, eu tô sem estetoscópio. Tá vendo, galera? Se vocês não dão like e favorito no vídeo dos caras, os caras não têm dinheiro pra comprar headset. Exato. Tá vendo? Daqui a pouco... Ah, eu vou ficar sem headset também. O meu também já tá meio quebrado também, tem que comprar outro já. Ah, você tá na Alemanha, nem deve ser caro aí. Pô, mas faz uma vaquinha, sei lá, com seus inscritos aí, pra cada um dar um real, pô. Dá pra eu comprar um headset rapidinho pra mim. Dá pra comprar um monte de coisa, né? Pra você. Se cada um doar um real, dá pra comprar muita coisa. Pô, quem sabe eu comprei até um carro pra mim, pô. Aí, tá vendo? Dá pra eu trocar o meu carro, que é uma porcaria. Pô, nem me fala de carro, velho. Puta que pariu. Eu fui vender meu carro porque eu vou trocar, né? Beleza, fui na concessionária, assinei os papéis. Eu tô. Só vou pegar o carro semana que vem. Não é que eu tava estacionando o carro no posto, um filho da puta foi cruzar o posto e socou o carro na minha porta? Ah, não. Sério. Eu nunca tinha tomado uma multa nem batido o carro. Que bosta, cara. Tem um Hunter aqui. Não sei se você vai querer vir aqui, não, cara. É, não vai dar. Se levanta aí. Não dá. Tô sem. Puta que pariu. Não, pelo menos nem o Hunter. Pelo menos você é filho da puta. Não, ele vai pisar em mim. Não, não, não. Ah, não deu. Eu errei o headshot dele. Droga. Pelo menos agora o povo pode sentir você jogando. É, mas o que acontece é que fazer essas missões sozinho não tem como. Tem sim. Não com nível 1 de Cloak. Você dá conta? É só contar com a sorte. Ai, ele tá vindo atrás de você. Eu sei, mas eu vou deixar ele dar mais um tiro de 12. É que isso não tem o que fazer, porra. É. E não adianta ficar invisível também? Não, quando eu tô sozinho, não. É assim, invisibilidade funciona a qualquer momento, a menos que eles vejam você invisível. Ficar invisível, quer dizer. Você seja o último jogador em pé ou você esteja jogando sozinho. Tirando essas... Que dá quase na mesma, né? Jogar sozinho e ser o último em pé. O que vocês estão jogando mesmo? Mass Effect. E tá bom o negócio aí? Tá, o Conrado já caiu, eu tô sozinho. Fazendo visão. Depende do que você classifica como bom. Aí, só falta mais um, viu? Você vai conseguir. É. O problema é que eu tô sem Healing Kit. Ah, tá sem Medi-Gel também. Não, Medi-Gel eu tenho, eu não tenho Healing Kit. Qual a diferença? Healing Kit é aquele que recupera o Shield e a vida quando você tá em pé. Healing Kit é o irmão menor da Hello Kit, porra. Pra você não conhece. Ah, que bosta, velho. Mas fala aí, lembra Hello Kit ou não? Ah, que... Ah, beleza. Agora é só matar os caras. Isso você consegue fazer, né? Ah, eu acho que sim. É. É só apontar e atirar, né? É. Ah, então beleza. Você mira na cabeça e atira. Beleza. Então vamos lá. Como a arma desse tamanho aí não deve ser tão difícil. É só tamanho, cara. Eu não sei usar. Eu tô compensando por outras coisas. Ah. Igual o Vitinho faz? Olha, mano. Depois fala que não é Bullion. O cara não tá nem aqui, você tá falando dele. E aí, velho. Levanta. Fica aí, não. O cara não tá nem aqui, você fica falando dele. Ah, cara, eu não consegui me segurar. O Invisibilidade só funciona mesmo pra dar o dano a mais. Tem um Hunter vindo ali, ó. É, eu vi. Ô, Quanto, você só fica caído só, cara? Tu não joga, não? Basicamente isso, cara. É tipo, a minha contribuição pra partida é ficar no chão. Caralho. Não, mas... Contribui muito. Serve pro Soulfly melhorar as habilidades dele. É. Ah, tá. Jogando no Bronze. Jogando no Bronze. Ele treina muito a mira. É aí, galera. A gente vai jogar no Platinum na terça-feira, viu? Não vai não. Não vou estar aqui em Cuiabá. Porque pra quem não... Caraca, eu tô errando direto. Pra quem não sabe, vai ter uma dificuldade mais difícil que Gold agora no Mass Effect. Platina. Então é pra ela que eu vou, cara. Ah. Na moral. Sabe que eu jogo pra caramba, né? Sim, você joga muito, cara. Eu jogo Mass Effect igual eu consigo pilotar um avião. E todo mundo sabe que como piloto eu vou ser um ótimo cozinheiro. Porra. Oi, eu tô... Eu tô percebendo que só eu tô falando palavrão aqui, né? Quando eu não tenho Ragnath aqui, eu fico educado. Misteriosamente. Então, cada cinco palavras que sai da minha boca, seis é palavrão. É bom que você mantém a cadência. É, é isso aí. Vamos lá. Isso não é legal. Pô, todo cara que você pega tem Lift Grenade? Não. Na verdade, essa é a única que tem Lift Grenade. Ah, o outro é Cluster Grenade, né? Que é bem melhor, diga-se de passagem. Pelo menos pra fazer... Biotic Explosion. Ah, isso é verdade. Ai, 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 Uma torrezinha do Prime Mini, uma torrezinha. O Rio Nexo tá jogando o quê aí? Eu tô jogando MW3 aqui. Hum, não vi. Ah, então você não tá jogando nada importante. Não. Você devia ter vindo pra cá, então. MW3 não é importante. É que eu tô, tipo, daqui a... Já são, deixa eu ver quantas horas são. Já são quase quatro horas da manhã aqui, cara. E hoje eu não tenho tempo mais pra jogar aquela partida de Mass Effect 3 com vocês de uma hora, tá ligado? Esse é o problema Ah, mas é sábado É, vai trabalhar amanhã Na verdade não, na verdade eu posso dormir até 11 horas da manhã E como diz a música, vai rolar festa na P, porque é sábado, cara Não, infelizmente não tem como aqui em casa, senão a patroa me esgurmita Te esgurmita? Parece um termo apropriado Ah, é bem... É bem legal, sim O que que é esgurmita? Esgurmita? Cara, é uma boa pergunta, eu não sei Ah, eu achando que era uma palavra em alemão e tal, não sei o que Não, 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 eu escutei isso uma vez do Conrado aí, ó Eu nunca falei isso, não Deve ser algum dialeto, cunhabano, cunhabês, sei lá como é o nome desse negócio É, quem nasce cunhabá é o que? Cunhabano Além de estrangeiro Eu achei que era cunhabanês ou... É cunhabano Ah, você deixou o cara pisar em mim Ah, eu estou jogando sozinho aqui Sozinho não, eu estava junto, só que eu estava no chão Então, eu estou jogando com menos um na verdade Agora você está... Menos um, caralho Menos um aí não Ah, você me ofendeu agora Porque nem zero é Ah, cuzão É, meu time perdeu Tá vendo? Ao invés de estar aqui com a gente Não, seu time ganhou, foi campeão do Libertadores Ah, é verdade, cara O seu também, parabéns É só aí, somos dois campeões aqui Só o Conrado que não Eu mereço O Conrado é segundo Ficou em segundo É, fiquei em segundo? Por quê? Porque você é um argentino cunhabano Fui a base Cara, mas você viu Eu sei que não é verdade Porque é quase impossível isso acontecer Mas o que o Wall Street O jornal lá do Wall Street está investigando? Não Que a da Nike ter comprado o Boca Juniors Você acha? Eu acho que não É impossível, cara Pô, eu também acho que é impossível, cara Libertadores, ninguém compra ninguém, não Será? Pô, sei lá Os caras vão comprar um time inteiro, cara Não tem como um negócio desse passar Passar fim Se eu fosse jogador, eu venderia sim Se fosse goleiro, eu falava Me dá uns par de milhões aí Sei lá, que eu Abra a perna Ih, abrir a perna ficou mal esse negócio Ó, Rion Do tanto que eu te conheço, cara Não precisa muito pra você abrir a perna Ui, ui, ui Abrir a perna É, complicado Não, mas não tem como Tipo, o máximo que aconteceu Foi aquele ano que o Corinthians foi campeão Por causa do juiz Mas, porra Não durou muito pra descobrir Foi campeão por causa do juiz? Não sabia disso, não Ah, aquele O juiz lá Que apitou 800 jogos E foi acusado de vender jogo Ou coisa assim Voltaram todos os jogos E voltou mais jogo do Corinthians Das que ele tinha perdido Ele ganhou Ah, tem que vender mesmo, cara Se tá aí é pra vender Tá aí é um exemplo de honestidade É isso aí, galera Não faça que nem ele, tá? Dê joinha nessa causa Favorita em essa causa, é isso? Né Né Merda, vou cair Não, não cai não Pô, cara, acho melhor você cair Pra começar um novo jogo, sabe? Porque senão a gameplay vai ficar só você Não, mas não tem problema não Ele não se incomoda Então tá bom Eu tenho duas habilidades Uma que eu me jogo Em cima do Gath Prime E a outra que não serve pra nada Pera aí, rapidinho Pera aí Pera aí Pera aí, rapidinho Lascou agora Ah, sai Ah, meu Deus O Prime F*** Voltei Então o cara Que tá jogando comigo Que o nome dele é Boina Preta De onde é que eu conheço Esse negócio Boina Preta, hein? Não sei O que que é Boina Preta? Não sei também Mas esse nome é conhecido já O cara não bolou isso, pô Não, Boina Verde é conhecido Boina Preta, não Boina Verde? Cara Boina Verde São os Green Barrett São um Um exército de elite Acho que dos Estados Unidos Não sei Não sei Você tá confundindo com o Boi Dá a cara preta, não? Não Boina Verde Boina de boi Não de boi Na Boina de chapéu Boina de boi Você falou desse jeito agora Não, não Uh Uh Ah É, que em inglês chama Green Barrett Mas eu não sei De onde que país é Se é da Inglaterra Ou se é dos Estados Unidos É dos Estados Unidos, não é Os caras que estavam lá no Vietnã Deve ser daí que vem o Boina Preta Boina Preta Desculpa, essa aí que tava batendo aqui na porta, pra variar um pouco É boa Ah, deixa eu dar a volta aqui Por que eu dar a volta? Pegar eles por trás Ah, então você pega os caras por trás Adoro Tá certo Cansei de cair, cara É muito chato Ainda bem, né? Preciso fazer treinamento Eu não cair mais Não, não tem como acertar Ou vou ter que dar a volta Não, tá Eu tô limpando, calma aí O cara se jogou em cima da granada Ele é muito genial Vai, tá ali ele na porta já Bum Ah Ah Eu vou Você consegue segurar aí? Tô tentando Vou cair Porque os inimigos tão vindo aqui por trás agora Ah, que ótimo Ah, que ótimo Agora os inimigos tão usando essa estratégia De vir por trás Tá, qual que é o inimigo agora? Mais um Prime, será? Não sei, tá vindo lá de baixo Eu não consigo ver Não, não é um Prime não Acho que é um Hunter É um Hunter Joga só as granadas aí, cara Acabou Acabou Preciso pegar aí Morreu Só falta mais um Daí a gente tem que sobreviver Tá Ele tá ali em cima Tá jogando que modalidade aí no Modern Affair Ah, tem Deathmash Vou cair, vou cair porque você me bloqueou Não, você vai cair porque você é ruim Não, tipo, eu tava tentando andar e você tava bem à frente Eu te bloqueava, é só desculpa Só que tá muito sem graça eu mandando uma foto 3 hoje Muito sem graça Tá muito sem graça o jogo hoje Ah, cara, é só mais um Shooter Que nem Battlefield, é só mais um Shooter É Ah, vida Shooter bom é Singularity, Bulletstorm Cara, eu vim falar mal de Bulletstorm Cara, eu vim falar mal de Bulletstorm Porque os caras são viciados em Call of Duty É um jogo magnífico É bem mais trabalhado e elaborado do que Call of Duty Ah, queda de quadros Agora vamo socar... Code tem mais publicidade em cima, né, cara? É Não, é que assim Code é um jogo que tem mais vida útil que o Bulletstorm Lógico, é um jogo mais famoso, mas... O COD, assim como qualquer Shooter, é apontar e atirar, certo? Como qualquer Shooter, né? Não é uma crítica que eu tô fazendo Mas, por exemplo, o Bulletstorm, além de mirar e atirar Você tem que decidir como matar o inimigo Porque você pode usar o tipo cenário Você pode dar um tiro no saco do cara e fazer a cabeça dele ser uma bola de futebol É... Tipo, você tem uma variável a mais pra decidir, entendeu? Então por isso que é mais legal, é mais trabalhado o jogo Então é... Tem que provar esse negócio, então Você nunca jogou? Não Cara, sabe o... Só pra você ter uma ideia, todo mundo fala que é ruim Sabe quanto que os sites deram de nota pra ele? Não 9.7 9.5 9 Droga Acho que o mais baixo que ele tirou foi 8.5 Pô, 8.5 tá, pô... Tá muito bom Sim É um puta jogo, ó Eu me divirto jogando Ô Conrado, me indica um jogo aí, cara Não, ele acabou de indicar um aí, pô Não, mas sem ser... Sem ser desse tipo de tiro, esse negócio Eu quero fugir Ai, caralho, nossa, matei um cara bonitimar e dá conta Você quer que tipo de jogo? Eu quero fugir dessa praia um pouco, tá ligado? Eu quero ir pra um tipo, sei lá, um... 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 Barbie... Adventures Adventure? Sei lá, tem o Outland que eu gosto pra cacete Tem o Stacking que é bem legal Mas isso aí não é de console? Os dois já tem... O Outland já é de console, é verdade Mas o Stacking já tem pra computador Tem? Tem Tem Você tem... Medigel? Tinha, podia ter usado, né? A gente tava fora, a impressão? Tava fora A gente ficou conversando aqui e esqueci Então, mas Stacking tem de computador sim, Rionex Limbo também Limbo... é, limbo é legal, cara Eu ainda não cheguei a jogar o meu, mas eu sei que é legal Bom, isso aí eu vou encerrar o vídeo Pô, dá tchau pelo menos, né? É, é, eu tô avisando pra vocês darem tchau Ah, então tchau É, então tchau, um abraço pra vocês E pra quem não me conhece, meu nome é Rionex Ele é tipo, tipo Enéas, né? A gente se vê na próxima, galera Falou! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau